Fala aí pessoal, tudo bem com vocês aqui, que é o FalaJP e estamos iniciando mais um Smart Coruja. Você precisa falar com vontade, você já esmarrou. Cara, e incrível, porque a gente gravou outro esse mês. Eu falei pra você. Você está tendo mais um esse mês. Eu falei pra você que tudo ia andar perfeitamente. Não está mais semestral, gente. É muito bom. E estamos iniciando com mais um assunto muito interessante aqui, porque a gente só traz assuntos interessantes em Smart Coruja, não é mesmo, primo? Exatamente. É isso. Hoje a gente vai conversar do que, primo? Sobre Olimpíadas. Olimpíadas tipo em Pequim. Exatamente, é a mesma própria? Não, não é. Não, não é. A gente vai falar sobre Olimpíadas e estudantes. Se você está estudando e você já fez uma Olimpíada, você vai se comover com esse episódio de hoje, tá? Mas antes de começar... Ah, tem um recado importante que eu não sei o que é. Eu tenho um anúncio muito, muito importante para todos aqui presentes. Meu Deus. E para todos que estão assistindo, que é... O nosso queridíssimo JP está aprovado em Medicina pela Facens. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Aê! Obrigado. Valeu. Estamos muito, muito orgulhosos de vocês, Jotinha. Obrigado. Muito bom. Deixe seu amor nos comentários, por favor. Esse exposed que é ao vivo que eu não esperava. Mas é isso aí. Muito bom. Pessoal, bora direto para o assunto, que aqui tem muito assunto e pouco tempo. Exatamente. Vamos lá. A gente trouxe dois especialistas para a gente conversar sobre Olimpíadas e também conversar sobre o OBA. Uma coisa de cada vez. Vamos apresentar primeiro o nosso amigo aqui, Giovanni. Fale quem você é, se apresente e diga por que você está aqui. Opa, pessoal. Tudo certo? Tudo certo com vocês? Tudo certo. Eu me chamo Giovanni. Eu sou atual recordista da Mostra Brasileira de Foguetes. É uma competição específica de lançamento de foguetes de garrafa PET, organizada pela OBA. O professor Canelli vai se apresentar aqui daqui a pouquinho. E pude participar de várias Olimpíadas, tanto Olimpíadas de foguete, de geografia, de história. E com essas conquistas eu consegui... Opa! Deixa eu ver só. Eu fui tirar o som e eu taquei o som. Acontece, acontece. Achei vergonhoso. É ao vivo. Ao vivo acontece. É ao vivo, é que essas coisas acontecem. E eu pude entrar na Facens graças a essas Olimpíadas. Pude estar cursando agora Engenharia da Computação, todo o meu primeiro semestre. E tudo isso... A minha vida transformou, assim, depois das Olimpíadas. Muitas conquistas, muitas portas se abriram. Então é por isso que eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Cheque show. Você já participou de alguma Olimpíada? De Olimpíada é só da escola. As obrigatórias. O quê? Mas estudantil ou aquelas que tinham que correr? Não, estudantil. Ah, qual você fez? Eu fiz de matemática. Ah, de matemática é clássica. Aí eu lembro que eu cheguei acho que na final. Sério? Você ganhou medalhinha? Não, não ganhei medalhinha. Ou você não pegou a medalhinha? São duas coisas distintas. Eu acho que eu não peguei. Eu lembro que eu fui longe. Eu quase ganhei uma Alexa, eu acho. Oi, ação, que legal. Eu não lembro muito. Eu fiz de matemática e de física. Ah, não. Física era muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. É, eu lembro. Foi... Enfim. Vamos então pro nosso segundo convidado, que é o professor Canale Canale. Muito obrigado por ter vindo. Se apresente. Fale quem você é e por que você está aqui com a gente. Olá, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Gosto muito de falar sobre o que temos feito atualmente em termos de Olimpíadas. Bem, vocês tiveram a chance de participar de Olimpíadas. Infelizmente, quando eu passei pelo meu ensino fundamental e médio, não tinha Olimpíadas. Nem mesmo a da UBMEP, que é velha pra cacete. Quer dizer... Tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem. Não tinha, não tinha, entendeu? No máximo que tinha eram Olimpíadas esportivas, lá um colégio contra outro, etc. Corre em volta da quadra, vai nadar. Só Olimpíadas esportivas, né? Porém, em 1998, iniciamos... Tinha três anos. Eu ainda não era nem nascido também, não. Eu ainda não era nascido. Pois é. Fundamos a Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica. Mas, respondendo a sua pergunta, João Canalho aqui, falando pra vocês. Sou formado em Física, mestrado em Cienciatura e bacharelado. Depois eu fiz o mestrado e doutorado em Astronomia. Daí arrumei emprego na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Daí fiquei lá dois anos. Depois fui pra um pós-doutorado na Inglaterra. Bem, continuo trabalhando, claro, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Já em vésperas de me aposentar, porque já podia ter me aposentado por muito tempo. Mas gosto muito de fazer o que estou fazendo, que é, entre outras coisas, organizar a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Que começou assim. E hoje é um conjunto bem complexo de atividades que envolve a Mostra Brasileira de Foguete, da qual o Giovanni aqui participou e é o atual recordista. E vale a pena ouvir muito ele falar sobre isso. Temos também a missão de selecionar duas equipes, de cinco alunos cada, que vão representar o Brasil numa Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Que, aliás, esse ano vai ser realizada no Brasil, pela segunda vez. Que legal. Geralmente é na Europa. Então a gente tem que mandar cinco alunos lá, os melhores do Brasil, para não fazer feio. E geralmente não fazem. E fundamos a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Incentivando todos os países da América do Sul e Central também a organizarem as suas Olimpíadas Nacionais. E, de fato, isso prosperou. Hoje quase todos os países da América do Sul e Central já participam dessa Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Esse ano vai ser na Costa Rica. O Brasil já organizou três vezes ela aqui no Brasil. Então vão outros cinco alunos para essa Olimpíada. Também temos que selecionar, treinar, preparar. E, bem, em geral eles voltam quatro ou cinco medalhas de ouro. Porque, em relação à América do Sul e Central, modéstia à parte, o Brasil leva a equipe mais bem preparada. Que legal. E só? É. Equipe BR. Então, fora isso, a gente trabalha a capacitação do professor. Porque não tem professor de astronomia na escola, não tem professor de foguete na escola. Então o professor fica meio, assim, receoso de botar os alunos dele a fazer uma Olimpíada, cujo conteúdo ele não domina. Então não tem muita segurança de ensinar os seus alunos a irem bem, para irem bem. Então a gente trabalha também a formação do professor. Então temos um evento realizado em secretarias municipais de educação, visando preparar o professor, para saber construir uma base de foguete, um foguete, lançar com segurança. Saber explicar por que temos estações do ano, fase da lua, eclipse, que é uma coisa que está em todo o livro do ensino fundamental. Comentar um pouco sobre a corrida espacial que houve no passado. Atualmente temos uma nova corrida espacial. Então são assuntos que a gente leva aos professores, de forma bastante prática, inclusive, incentivando os colégios a desenvolverem as suas atividades de lançamento de foguete. Ainda ontem estávamos em um colégio aqui de Sorocaba, ajudando os professores a realizarem uma Olimpíada bem escolar mesmo, do próprio colégio, de lançamento de foguetes. Até fomos no Parque Tecnológico em Sorocaba, lançaram foguetes, um pouquinho de chuva e tal, mas os alunos adoraram. É isso que é interessante, os alunos irem para a escola de domingo e gostarem, entendeu? É impressionante, é como esse cara aqui. Depois ele conta para você que ele fez, sei lá, 187 testes de foguete até chegar a ser um campeão. E é isso que a gente gosta de ver nos alunos, eles ganharem uma medalha, não uma medalhinha. Nunca mais use essa palavra. Medalhinha é uma com um santinho, assim, que minha avó até me deu uma vez. Põe na carteira que essa santinha vai te proteger. Agora era no carro também. Aquela era uma medalhinha. Agora, uma medalha que ele ganhou, ele nunca chama ela de uma medalhinha. Porque deu um trabalho e não dá nada para ele ganhar aquela medalha, entendeu? Então a gente não pode desmerecer. Porque medalhinha é diminuir o mérito daquele prêmio, entendeu? Então a gente sempre fala que é uma medalha, né? Então, embora eu não tenha participado em nenhuma competição no passado que me permitisse ganhar alguma medalha, hoje, por outro lado, eu dou. Você entrega várias medalhas. É isso aí. Se a gente não ganhou, a gente pode entregar medalhas. A gente fala que não tem astrofísica na escola, não tem astronomia, não tem nada. E, tipo, como é que é a preparação para um negócio desse? Você que se preparou para um negócio desse, como é que você pega para estudar esse negócio e fala, opa, agora eu quero, onde eu vou estudar? Porque na escola não tem. Eu acho que o máximo que a gente teve é alguma coisa em geografia. Geografia tem um pouquinho, não é? Mas é muito pouco. É muito pouco. Física, eu acho que... Nem sei se eu estive em física. É, quando a pessoa não pula o capítulo, né? É o último que vai dar um ano e o ano acaba e não deu tempo. Faz sentido. Fora que não é suficiente também. Não, não é. A gente passa super rápido. E não é igual, tipo, uma preparação para um vestibular normal. Sim. Porque você está fazendo um negócio completamente fora da linha. Sim. Então, como é que é essa preparação para começar... Porque você é recordista com muita coisa. Assim... Então, como foi esse preparo? Para a OBA, em específico, a Olimpíada de Astronomia, hoje já tem bastante conteúdo, principalmente no YouTube. Tem algumas plataformas que são específicas para isso. Inclusive, uma que eu trabalho, o Medalhei, a gente faz a preparação desses alunos para as Olimpíadas. Então, a gente tem alguns materiais, a gente tem todo um conteúdo ali que os alunos podem acessar e se preparar por lá. Fora outras plataformas. Você tem o Noik, que é uma outra plataforma que também faz a preparação para as Olimpíadas. A própria OBA tem bastante conteúdo no próprio canal do YouTube. Então, hoje já está começando a se fortalecer. Mas eu acredito que há uns 5 anos atrás, já era muito mais difícil de ter esse conteúdo. Fora outras pessoas que, às vezes, participam e postam esse conteúdo que eles se prepararam ali na internet para as outras pessoas também se prepararem. Um deles é o Bismarck Mesquita. Ele foi para a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e foi medalhista de ouro. E aí ele conta os conteúdos que ele teve que estudar, como que ele teve que se preparar para conquistar tanto a medalha na OBA e a vaga para ir para a Olimpíada Internacional. Então, ele conta toda essa trajetória, ele explica os conteúdos, ele tem toda essa didática no canal dele. Então, hoje já está começando a se fortalecer. Mas, no caso dos foguetes em específico, são foguetes de garrafa PET que a gente constrói na MobFog. E não tem muito material, principalmente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem várias equipes amadoras. Então, o pessoal que, às vezes, tem um tempo livre do trabalho, acaba aproveitando para construir um foguete, para se dedicar a isso. Só que são também foguetes... É diferente, né? É, cara, é muito legal. São foguetes enormes que o pessoal constrói. Geralmente, são todos para alcançar um apogeu, que a gente chama, um ponto mais alto. Então, é lançado na vertical, igual um foguete desses que vai para a Lua, por exemplo. E o pessoal constrói... E também são de garrafa PET? Esses estão de garrafa PET. Caraca, velho! Esses que o pessoal lá fora constrói são de garrafa PET. Só que eles são movidos com água. Então, o pessoal coloca uma quantidade de água e uma bomba para pressurizar o foguete. Aí tem essa pressão, essa pressão faz o líquido sair e o foguete vai para frente. É o mesmo princípio que move um foguete para ir para a Lua. E não tem muito voltado para a MobFog em específico aqui no Brasil. A MobFog é uma competição que os alunos constroem o foguete e lançam eles no maior alcance possível. Então, eles não lançam para cima. Eles lançam a 45 graus. Então, o foguete tem que ir sempre o mais longe possível. Fazer aquela parábola que a gente chama, né? Como se fosse um chute de um jogador de futebol. Então, tem que chutar essa bola o mais longe possível. E aí, os alunos têm que construir todo esse foguete. Tem que ir atrás, tem que pesquisar. E não tem muito material no YouTube. Tem bastante coisa ensinando a ensinar, né? A iniciar nos foguetes, a como começar. Mas, dali para frente, são pouquíssimos materiais. Porque até tem muito cálculo envolvido, não é? Tem muito cálculo. Eu já vi o pessoal que lança lá na Facens. E não é só pegar a garrafa, transformar no foguetinho e tacar. Tem muito cálculo que eles fazem para realmente saber a distância que pode chegar a qualquer potencial daquele foguete. E até a aerodinâmica que tem o foguete lá, né? E outra coisa, né? Você está estudando uma coisa que não é na escola que você vai aprender. Exato, exato. Você tem que sair da escola, chegar em casa e falar Opa, agora eu vou estudar isso aqui além. Estou a fim de aprender. E como não tem muito desses materiais na internet, é mais difícil de encontrar, é uma ciência que a gente constrói na prática. Então, constrói um foguete, faz algumas suposições, que a gente chama que é o método científico. Então, tem algumas hipóteses, o que pode acontecer, o que pode dar errado. Faço a minha análise antes de fazer o teste, vou para um campo de lançamento e vou testar. Eu saía, eu ficava a semana inteira construindo foguete e era sábado e domingo só para lançar. Então, era um sábado e domingo dedicado só para isso. De um foguete específico? Não, fazia vários. Fazia vários. Construía a semana inteira. Eu não imagino que dá para você testar, ele vai e cai, você pega e fica lançando ele várias vezes. Alguma coisa deve estar errado para o próximo, né? Inclusive, ontem a gente estava nessas oficinas fazendo os lançamentos dos alunos e os alunos já queriam lançar de novo. A gente falou, olha, toma cuidado, porque pode ser que não volte tão legal. Às vezes acaba amassando a aleta, né? Como se fosse a asa do foguete. O professor fala isso para o professor, o professor me mata com ele. É uma asinha ali do lado, sabe? Você coloca em penas. Chamado de em penas também, as aletas do foguete. E a coifa, que é o nariz ali do foguete. E às vezes pode acabar amassando, pode acabar estragando alguma coisa. A própria onde fica o líquido ali, que é o corpo, é uma garrafa inteira, então o corpo do foguete ali pode acabar voltando algum machucado, alguma coisa, então acaba não andando para lançar mais de uma vez. Então... Projeto único, né? É, uma vez na vida e acabou. É uma chance. É, por isso que faz vários de uma vez para testar vários de uma vez. Aí vai a marca de 35, é isso? É, era basicamente isso. E fazer os foguetes diferentes um do outro. Então tinha, por exemplo, três foguetes que eu ia lançar que eram iguais. Depois outros três, que entre eles eles eram iguais, mas tinha alguma coisinha diferente. O formato da letra era diferente, o bico era um pouquinho diferente. Para ver o que eu mudasse, ia trazer de ganho ou ia ter algum problema ali. E detalhe, vai anotando tudo para depois ir fazendo e descartar os ruins. É verdade. Anotar, gravar o lançamento ali. Porque às vezes tem coisa... Como é muito rápido, ele sai... Eu fiz esses dias umas contas, deu acho que 250 km por hora na hora da saída. Caraca! É por isso que lá no marketing a gente se preocupa muito em fazer o lançamento e ir para a casa das pessoas. Porque, né? Sim, pode ser um acidente. É bem perigoso. O que explode também, sabe como é que é? É, o principal, assim, que até é bem exigido em todas as competições, é a questão de segurança. Então, todo equipamento de segurança, soca de proteção, se possível um face shield, né? Que é aquele que protege todo o rosto para não vir nada. Principalmente pode acontecer explosão do foguete. Igual os foguetes que vão para a lua, que às vezes acabam explodindo, pode explodir um foguete de garrafa PET. Caraca! A mesma ciência para lá vale para a gente também. A gente está trabalhando com pressão, velho. Sim. Exato. Não faz sentido. Pode dar errado. Pode acabar explodindo. E essa pressão, no caso da competição que eu participei, ela tem vários níveis, né? A MobFog tem cinco níveis hoje. O primeiro nível é para a galera que está no... Nossa, bati no microfone. Foi mal, galera, da gravação. O primeiro nível é para o pessoal que está no comecinho, no primeiro ano ali do ensino fundamental, até acho que o segundo ou terceiro. E são foguetes de canudinho. Então, constrói um foguete com um canudinho. Pode colocar... Canudinho? Com um canudinho. Canudinho bem simples mesmo. De plástico. De refrigerante mesmo. Você lança o canudinho? É, coloca uma garrafa. Não precisa construir uma base em específico, mas pode... Você pode apertar uma garrafa, se tiver um outro mais fino aqui dentro, você aperta e... E os conceitos são os mesmos para a garrafa e para o canudinho? Acho que isso não é 140 quilômetros por hora. É por impulso, né? É mais tranquilo, mais safe. Sim. Criança é de 6, 7, 8 aninhos, né? É, então... Não dá pra explodir o negócio. Isso aí eu acho que eu já devo ter feito sem querer em algum momento da minha vida. Com certeza, com certeza. O que eu queria saber, professor, é... Como... Porque astronomia e astrofísica, certo? E astronautica. E astronautica, tá? É... Como ensinar isso para o pessoal que é o quê? De primeiro a terceiro ano ou é ensino fundamental? É para todo fundamental e médio, né? Essa Olimpíada. Mas eu entendi. Claro, como eu estava falando, quatro níveis diferentes, né? Então, no caso da prova da UBA, digamos assim, tem uma prova bem simplesinha, chamado nível 1. Se o aluno está no primeiro, segundo, terceiro aninho. Estão aprendendo a ler e escrever, né? Então, a pergunta é... Nossa, já a pra esse pessoal tem? Tem. Vai depender do professor achar que os alunos já sabem ler. Mas o professor pode ler a pergunta também. Para receber um artigo de astrofísica. É. Sim. Porque dependendo da escola, o aluno no terceiro ano já sabe ler, escrever, mais ou menos, obviamente, né? Então, as perguntas são, claro, para esse nível, para essa faixa etária. O professor pode até ler as perguntas para os alunos. E a resposta deles é, em geral, um X, uma alternativa. O professor pode ler também. E as perguntas são tais que ele possa responder pela vivência dele, que é bem pouquinha nessa época, claro, né? Nível 2 é para o aluno do quarto ou quinto ano. Ok. Então, a pergunta pode ter duas, três linhas, assim, entendeu? Ele já tem alguma noção de ciência, né? Que o professor deu. Nível 3 é para os alunos do sexto ou nono ano. Ah, professor, mas do sexto ou nono ano, nono ano, tem muito mais chance de responder. É paciência. Imagina, vamos ter uma prova para cada sério, entendeu? Paciência, entendeu? É, até porque é preparação, né? É preparação. Sim, não é um negócio que está lá todo dia na escola aprender. Então, o aluno do sexto ano, ele tem uma pequena desvantagem em relação ao aluno no ano, que já aprendeu um pouquinho mais, obviamente, né? Embora a prova seja feita visando o aluno do sexto ano. Mas, mesmo assim, o nono ano deu alguma vantagem. Mas, paciência, né? Alguns professores reclamam, né? Não, obviamente, né? E para o ensino médio também é uma única prova para todo o ensino médio. Obviamente, quem está no terceiro ano também leva alguma vantagem, porque já estudou lá leis de Newton, leis de Kepler, né? E sempre tem perguntas sobre isso nas provas. Quem acabou de entrar no ensino médio, porque ele saiu do nono ano, mas a prova é 17 de maio esse ano. Então, entre... Começa agora. Fevereiro, março, abril, mas ele aprendeu muito pouca coisa do ensino médio. Ele certamente não chegou a estudar leis de Newton, leis de Kepler, né? O cara do nono ano que acabou de sair na vantagem já começa em desvantagem. Exatamente. É justo. É justo. É justiça. Exatamente. Para o pessoal que estava reclamando, eu achei justo aqui. Mas o que eu acho legal é que parece que é uma escadinha, né? É, isso mesmo. Que vai preparando. Então, às vezes, na escola, a pessoa não teve acesso a todos esses conteúdos, porém, se ela está se preparando, às vezes, desde pequenininho agora, que nem sabia disso, mas desde pequenininho, com certeza, ela vai ter acesso a essa informação antes também do pessoal que vai ter na escola. Então, o conteúdo que, às vezes, vai chegar lá no ensino médio, pode chegar para ele durante o fundamental, por exemplo. Sim, com certeza. Porque ele está participando dessas... E tem mais chances de ele ganhar muito mais medalhas se ele fizer as provas desde o primeiro aninho da escola dele. E tem alunos que realmente colecionam enormes quantidades de medalhas. Ah, mas eu comecei a fazer a Olimpíada da UBA quando eu estava lá no primeiro ano. Aí ele ganhou uma. No segundo ano, ele ganhou outro. No terceiro ano, ele ganhou outro. Porque quando ele ganha uma medalha, ele fica doido para ganhar no ano seguinte mais uma. Sim, sim. De nível superior. Se ele ganha uma de bronze, ele ganha uma de prata e o visando sempre uma de ouro. Significa que ele estudou um pouco mais. No ano que vem, estou motivado, eu ganhei uma, quer dizer que eu posso ganhar outra. Então, ele está motivado. E a palavrinha-chave na educação é a motivação. Ninguém consegue fazer alguém aprender alguma coisa se ele não quiser aprender. É, isso é fato. Mas quando ele quer aprender, você nem precisa falar nada e ele vai correr atrás, entendeu? Isso que é importante. Então, a medalha é muito motivadora. Sim. Ninguém fica traumatizado porque ganhou uma medalha, é ou não é? Mas fica muito chateado e não ganha uma medalha. Mas não ganhar também acaba motivando para querer ganhar, né? Sim, sim. Pode chegar lá. Então, é muito distinto diferente de uma Olimpíada Esportiva, que só tem primeiro, segundo, terceiro lugar e não importa o quão bom foi o quarto lugar, ele não ganha nada. Mas a Olimpíada Esportiva é uma competição. Por isso mesmo, ela não visa uma educação. Mas uma Olimpíada Científica visa educação. Sim. E o sonho de todo professor é transformar os seus alunos em campeões. É que todos eles mereçam uma medalha de ouro. Não se vai dar só por dar, mas é que tem que fazer ele merecer. E ao dar medalhas em grandes quantidades, grandes relativamente, porque se fala, ah, são 50 mil medalhas na UBA, então é fácil ganhar medalhas na UBA. Não é, porque participaram 1 milhão e 400 mil alunos. Cara, 1 milhão e 400 mil. Aí, quando você faz a conta, são 3 medalhas em cada 100. Porra, 3 medalhas em 100 já é difícil ganhar, né? 50 mil, não, 50 mil medalhas é fácil ganhar. Sim, mas quando você faz a conta, são 3 para cada 100. Porra, mas se eu tivesse mais dinheiro, eu dava 10 medalhas para cada 100. O distribuindo medalha é para todo mundo, né? É, para todo mundo eu não vou dar, porque aí fica muito fácil. Aí fica muito fácil. Ficava graça, né? Pelo menos o esforço tem que ter. Aí vira medalhinha, entendeu? Aí vira medalhinha, vira brinde. Em algumas situações você pode dar para os pequenininhos lá. Acho que até ontem foi dado para todo mundo. Imagina para a criancinha de 2 anos, você não vai ganhar a medalha que você não mereceu. Ele vai chorar. Vai chorar, ele vai ficar dramatizado. Então, então a gente dá 50 mil medalhas, portanto a gente faz a felicidade de 50 mil alunos. Não, não é só de 50 mil alunos, porque o pai e a mãe ficam felizes também. Ah, é verdade, sim. É verdade. Os avós também. Os irmãozinhos também. E tem os professores também, né? Sim. Os professores também. Quem chegou perto, que ao invés de ficar chateado com isso, decidiu se motivar para o próximo. E ainda, imagina quem está na escola, tipo, o cara que está na sala e vê o amigo dele ganhando, fala, pô, ele ganhou uma medalha, eu também consigo. Que existe. Às vezes o cara nem sabe o que existe, fala, pô, 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 pô. Então onde é essa medalha aí? Ah, o que você estava fazendo no fim de semana? Eu estava jogando e você, ah, eu estava ganhando uma medalha. Entendeu? Traz um peso, sim. Por isso a gente faz questão que o professor entregue as medalhas numa pomposa cerimônia pública de entrega. Que legal. Reúna na escola inteira e vou dar a medalha para quem ganhou aqui na escola. e chame os pais, e chame o prefeito e chame o vereador, e chame o delegado de polícia, chame o pastor ou seja, a imprensa principalmente vamos fazer que o sucesso dos alunos, da educação da escola, do trabalho daqueles professores seja conhecido pela comunidade é isso que é importante porque se um aluno cai e quebra o pé ou se machuca no lançamento de foguete vai ter gente que vai divulgar olha, o professor foi fazer uma atividade extra classe e o aluno se machucou porque explodiu um foguete mas se ele ganhar uma medalha ninguém corre lá pra divulgar aí eu falo, professor, divulgue o sucesso dos seus alunos, que também é o sucesso do seu trabalho, da sua escola e os mais espertos realmente e aí quando eles retornam às vezes pra suas cidades com um troféu de campeão alguns desfilam na cidade em cima do carro de corpo de bombeiro olha, que legal porque é só o jogador de futebol que vai desfilar um carro de corpo de bombeiro você não veio lá do Maranhão aqui no Rio de Janeiro participar de uma competição de foguete você tá saindo com um troféu por que que não são recebidos lá também? desfila também em cima de um carro de corpo de bombeiro que legal professor, boa ideia vou falar aí o outro ah, mas na minha cidade nem tem corpo de bombeiro faz uma carreata então é isso aí tem gente que fez carreata senão vai fazer uma motossiata entendeu? e faz mesmo o que é legal é que realmente é um ponto, professor às vezes a gente deixa de vangloriar essas conquistas que são voltadas à educação e são conquistas que devem ser vangloriadas é a educação é a coisa que ninguém, ninguém vai tirar de você o jogador de futebol daqui a pouco ele fica velhinho e não tem mais velhinho nem precisa ser velhinho fica com 30 anos pronto já é aposentado agora a educação não a educação você só adiciona e depois você passa adiante então isso que eu acho genial e aí eu fico com a curiosidade como que é você ser recordista? recordista tipo assim que não é pouca coisa é recordista na área de esporte e a gente entende de esporte? é de esporte que é recordista de medalha em corrida ah tá entendeu? ok ok mas eu digo tipo assim você tem 18 19 agora 19 19 anos chegar em casa e falar assim eu sou recordista brasileiro brasileiro não é nem regional não é tipo aqui olha dentre as 3 pessoas que estavam participando eu fui recordista não você é recordista brasileiro nossa que legal então você chegar em casa chegar a falar pra mãe pros amigos pra todo mundo é um negócio diferente como que é essa sensação? cara não tem sabe quando não tem palavras pra explicar? tipo assim eu comecei faz dois anos em 2022 quando eu comecei conheci a OBA ainda eu participei de outras Olimpíadas mas a OBA o contato que eu tive foi muito recente na escola não tinha muito essa cultura de Olimpíada então a gente não participava tanto a gente fechou um grupo na sala falava assim vamos participar de Olimpíada? vamos aí a gente começou a participar por ali os alunos em si os alunos que tiveram essa ideia você junto com o pessoal caramba a gente começou com acho que tinha 5 ou 6 pessoas na sala desse grupinho a gente começou a participar nas Olimpíadas aí foi crescendo a direção viu que a gente tava participando e começou a escrever a escola também em outras competições e aí teve a gente tinha duas unidades da mesma rede na cidade depois juntou essas duas unidades então os alunos que estavam na época eu tava no terceiro ano no ensino médio vieram alguns alunos também pra minha sala e duas meninas tinham já ido pro Rio de Janeiro na fase nacional da jornada de foguetes que é uma competição também organizada pela OBA é como se fosse uma segunda etapa da amostra brasileira de foguetes os melhores lançamentos vão pra lá justamente pra ter oportunidade de competir entre os melhores então são os melhores lançamentos do Brasil que estão ali e aí é até legal isso que a gente tava falando de distribuir medalha pra todo mundo porque os alunos que já chegaram lá já são provavelmente medalhistas de ouro medalhista de prata na competição já são os melhores do Brasil e vão pra lá e todos recebem um troféu nem que seja dimensão honrosa vice-campeão ou campeão todos que vão pra lá voltam pra cidade com um troféu tem essa oportunidade de ter uma conquista também lá na jornada e aí elas já tinham ido pra lá tinham sido campeãs na competição e eu não conhecia mas eu vi que era uma competição muito legal eu falei como que funciona a competição não são foguetes de garrafa pede a gente constrói tem um espaço na equipe eu queria participar elas falaram tem tal dia a gente vai começar o lançamento constrói um foguete a gente vai lá eu sem saber constrói um foguete aí é só é fácil pega um molde segue ali cola tá suave parece um campeonato de aviãozinho de papel da Red Bull é tipo isso faz um aviãozinho você faz um aviãozinho de papel tá bom vou lá aí eu fui procurar na internet e falei onde que eu vou achar algum lugar pra começar tinha um vídeo na época do Nau do Mundo ele falou funciona assim constrói assim eu falei vou fazer um igual e vou lançar e vendo o que vai dar e eu consegui 100 metros na época e a outra é bastante coisa é bastante coisa sim ele ter saído da base já foi um milagre já foi muita coisa o primeiro lançamento foi ótimo e a outra menina da equipe ficou muito feliz quando voou a 100 metros demais eu ia ficar feliz se eu montasse o foguete eu não consigo andar a 100 metros e aí o meu tinha ido 100 metros a gente lançou o meu foguete primeiro depois lançou o da outra menina ela fez um foguete super elaborado o meu tava todo simples com fita isolante papelão uma mistura de um monte de coisa que eu achei em casa e montei e ela tava mais elaborada tinha uma garrafa diferente tava um formato da letra tava diferente eu falei pô esse vai longe voou 101 metros nossa mentira tô bem tô bem eu falei assim se foi 100 e o outro foi 101 posso fazer um que vai um pouquinho mais longe e aí a gente começou a gente juntou a equipe e falou vamos começar a trabalhar nisso firme a gente começou a participar de várias competições tinha uma que aconteceu em Americana na cidade que eu morava até me mudar aqui pra Sorocaba a Copa Americanense de Foguetes foi a primeira edição na época a gente fez um lançamento a gente continuou testando aprimorando pegamos 287 metros caraca me parece bastante coisa me parece muita coisa agora caramba dá quase um Cristo Redentor e meio ou dois Cristo Redentor de tamanho acho que é mais ou menos isso na altura da montanha lá a montanha tem acho que 800 e poucos metros não, não só o Cristo não, ele tem 38 metros ah, então dá vários Cristo Redentor quase 10 são vários são vários mas isso foi o que? num segundo lançamento? terceiro lançamento? não foi um vigésimo já tava aprimorando vigésimo só no vigésimo eu estaria assim lançou não, já tava aprimorando já tava querendo melhorar e aí a gente conseguiu uma oportunidade de ir pra jornada nesse meio tempo a jornada acontece mais pro final do ano no segundo semestre e a competição tinha sido no primeiro então a gente tinha mais ou menos 6 metros ali pra se preparar e nesse meio tempo a gente conheceu que o recorde era 363 metros então era bastante coisa mas a gente tava perto a gente foi pro Rio de Janeiro foi pra jornada ainda são 100 metros não é o negócio tipo pô, mas pra quem começou com 100 já tá bem mais perto pra quem começou no maior do mundo tá ótimo pra quem começou com dando graças a Deus que o foguete saiu da base acho que tava ótimo a gente tava muito perto a gente via que a gente tava muito perto da competição perto de chegar nesse recorde e a gente foi pra jornada a jornada é um evento que por mais que ela tenha esse viés de competição ela é muito educacional então tem várias palestras oficinas o professor Canale dá algumas palestras também é o intuito de ensinar aqueles alunos que tão lá e eles voltarem com mais conhecimento do que eles chegaram lá então esse é o principal da jornada e tem juntamente essa competição tem a parte do lançamento de foguetes e a gente saiu de lá com 318 metros caramba na época tinha sido na época tinha sido o sexto maior lançamento da história tinham sido mais de 2 mil lançamentos a gente tava entre o sexto lugar eu já tava feliz ia comprar bolo e aí a gente tava super feliz com o lançamento a gente falou a gente pode chegar no recorde tá pertinho agora são só 50 metros vocês não se contentaram com o sexto não a gente tava querendo recorde a todo custo e tinha duas semanas depois uma competição em Itapetininga a gente foi lá tava tudo pronto onde tá a minha cidade pô mas sua cidade eu nasci lá eu vou dar um spoiler deu um azar deu um azar acho que deu um azar Itapetininga faltou faltou o feeling Itapetininga faltou você tá lá exatamente faltou isso era isso a gente foi fazer o lançamento tava tudo pronto a gente sabia o que a gente tinha feito a gente falou é agora que a gente vai conseguir esse recorde só que deu tudo errado tudo poderia dar errado deu errado o foguete a gente tem um o líquido que tava ali dentro começou a vazar do foguete não pode vazar a pressão começou a diminuir a gente não sabia o que tava acontecendo entrou todo mundo em desespero a gente tinha conseguido 318 a gente saiu de lá com 200 que ainda me parece impressionante ainda é muito bom ainda é muito bom mas assim mas não para eles mas a gente ficou bem frustrado porque a gente tava com expectativa muito lá em cima e aí é só um foguete que você lança não foram dois ah tá dois só que aí tem esse direito só dois lançamentos e acabou o maior foi 200 metros e aí a equipe acabou ficando bem chateada a gente falou pô acho que não vai dar ah é muito difícil e tal a equipe acabou se desfazendo mas eu quis continuar eu falei pô guerreiro tá pertinho um fracasso hein tá pertinho e na OBA no regulamento ele permite que o aluno que não entrou na faculdade ainda tem esse esse gap year né o ano antes de começar a faculdade pode participar da MobFog ainda inscrevendo pelo colégio que já participou eu falei meu é agora a chance tem um ano pela frente e vambora e aí comecei a fazer os testes comecei a melhorar o foguete fiz um nisso sozinho já sozinho caramba sozinho então era a semana inteira eu construindo foguete pra no sábado e domingo lançar meu pai e minha mãe me ajudando em tudo que podiam fazer todo mundo tava vamos vamos construir foguete nesses que você fazia sozinho você tinha que ir lá e ficar medindo sozinho sozinho caraca nossa que trabalhoso e aí começou a saga pra tentar ir atrás desse recorde a saga do recorde foi exatamente isso porque aí fazendo todas as competições muita coisa dá errado assim um foguete a gente até brinca né é a lei de Murphy o que pode dar errado vai dar errado é certeza ponto final porque quando eu fui numa competição que teve aqui em Sorocaba no parque tecnológico a copa paulista pô eu acho que eu tava nesse evento aí você tava? eu acho que sim acho que tava tinha um stand da facenhos lá? tinha tinha um stand eu tava lá tinha um stand da facenhos porque quando a gente tava lá eu fui fazer o meu lanceamento tava tudo pronto mesma coisa tudo preparado é a chance a minha base quebrou caraca a base do foguete quebrou sem a base não tem como lançar faltava você colocar um trevinho de quatro folhas num foguete faltava faltava isso eu acho que faltava um trevinho um terço faltava um salbanho de sal grosso uma medalhinha eu acho que faltava bastante coisa naquele foguete aí a base quebrou e cara não sabia o que tinha que fazer o pessoal ainda ajudou a outra equipe ajudou fiquei muito feliz que pelo menos se dispuseram a emprestar a base deles pra lançar de novo você tava sozinho tava sozinho caraca tava sozinho eu ia chorar eu ia chorar não tinha nem alguém do meu lado tava todo medo sozinho e a gente foi pra outra competição depois em americana então você nem lançou nesse daí eu lancei com uma base emprestada e aí não é a mesma coisa não, não é a mesma coisa é igual sei lá pegar o sapato emprestado de alguém na hora você sabe que uma corrida atrapalha é, não é o meu eu tenho aquele carinho que eu fiz não é de outra pessoa e tal e pelo menos eles conseguiram emprestar eu consegui sair de lá com um troféu e com um troféu de campeão foi entre os melhores lançamentos lá só que não foi mesmo com um emprestado ali que claramente não é o mesmo resultado você ainda foi super bem deu, deu certo deu pra ir bem depois a gente foi pra segunda edição daquela Copa que teve Copa Americanense e lá são dois dias um sábado e um domingo no sábado eu fiz um lançamento e no domingo teria outro no sábado eu consegui 375 já tinha sido recorde caramba e outra 363 tinha sido já 12 metros a mais eu falei, meu consegui deu certo tudo que eu preparei fui dormir recordista o antigo recordista o Henrique Duarte que hoje ele trabalha no medalhei também ele é um dos fundadores da plataforma ele tava no evento junto comigo ele falou, meu vou ser recordista passei pra você cara, que legal vou ser recordista passei o título pra você no domingo você não passou o título eu peguei o título a vida é uma caixinha de surpresas a vida é uma caixinha de surpresas? no domingo conseguiram 388 não é possível mentira, cara é possível é possível não só é possível como aconteceu aconteceu e eu voltei tinha um super troféuzão enorme 80 centímetros troféu de campeão douradão tava sonhando com ele no domingo voltei com o troféu vice-campeão sério sério voltei pra casa eu fico imaginando eu acho que você não chegou pra ele falou assim eu passo o recorde pra você agora acho que não foi a mesma coisa não não foi você tomou meu recorde tirou meu recorde e aí eu voltei pra casa falei, meu a gente tava perto consegui e eu ia ficar com raiva por um momento eu pensei acho que deu, né acho que eu cheguei onde era pra eu estar falei, mas pô tem a jornada ainda jornada de foguetes era pro fim do ano falei, vou continuar o teste e vamos ver o que vai dar até lá porque aí na jornada de foguetes uma semana já vai viajando um monte só um detalhe que evento incrível que deve ter sido porque nesse evento dois recordes foram quebrados foi no mesmo jogo na primeira edição pessoal veterano e aí eu fui pra jornada de foguetes na verdade uma semana antes tinha essa mesma equipe que estavam com com o recorde eles subiram a régua foram pra 475 75? 475 475 e mais de quebraram o primeiro em mais de 100 metros eles eles foram tipo using bolt sabe quebrou o recorde deles mesmo sim, sim, sim e aí eu falei caraca aí eu ia parar eu ia falar eu fui recordista por 14 minutos mas eu fui recordista eu falei uma semana antes eu vou estar lá eu falei meu não tem o que fazer acabou e a galera já me conhecia alguns professores já me conheciam lá e falaram e aí agora que subiu a régua eu falei eu não sei o que eu vou fazer eu não sei o que eu vou fazer eu não sei o que eu vou assistir eu tava é eu tinha tudo pago eu falei vou pra lá eu já tava com os meus testes estavam indo bem mas não tinha chegado em 475 ainda eu falei meu agora o que eu vou fazer você chegou a quebrar o recorde em teste? em teste? ou o seu recorde? o meu eu tinha conseguido eu consegui 440 tinha sido o meu maior em teste já tava bom caraca mas em teste é uma coisa em teste é uma coisa treina é treino joga é jogo é você vai testar o rojão tipo ah estourou aí você vai ligar o rojão mesmo até porque assim nos testes você tem tempo o dia inteiro pra fazer na competição é uma hora e meia pra fazer tudo que precisa fazer na competição lançar o seu foguete e aí depois eles fazem a medição e eu fiz todo o preparativo preparei o meu foguete lancei e aí quem tava com o meu professor na época foi o meu pai ele tava junto comigo me acompanhando e aí ele foi falar a distância ele falou no primeiro dia você conseguiu 416 meu Deus caramba tá pra baixo ainda do recorde falei ah mas eu já imaginava que talvez não ia ser tão bom o tempo tava meio fechado não foi tão bom só foi 420 metros só não foi tão bom bom mas eu tava esperando bater o recorde eu falei pô não foi aquilo que eu tava imaginando no domingo no domingo não no outro dia era uma quarta-feira os lançamentos são de terça e quarta-feira na quarta-feira fiz o meu lançamento e eu achei que não tinha sido muito bom e aí o meu pai voltou pra mim e falou ó foi um pouco melhor que ontem e tal de sério nunca vi meu pai sério daquele jeito caraca ó não foi tão bom tal não sei o que eu falei não tá jóia foi 2 metros a mais do que ontem imaginei que tinha sido mais ou menos isso tranquilo só que aí começou o pessoal no refeitório que tem um refeitório lá muito bom inclusive detalhe a comida é boa a comida é maravilhosa é assim que escreve a comida é maravilhosa e aí o pessoal lá falando assim e aí e tal como é que foi ah cara não foi muito bem o que eu fiquei sabendo foi muito bem será que não foi muito bem eu falei não foi muito bem ah tá bom e aí como é que foi não foi muito bem e aí no outro dia na quinta-feira a cerimônia de premiação vai chamando as equipes até então você não sabia quantos metros não sabia não sabia foi a cerimônia de premiação todo mundo começou a ser chamado e vai de baixo pra cima então do menor lançamento até o maior no começo você só não quer ser chamado no final você só quer ser chamado isso mesmo não quer nem ser chamado logo no começo e aí foi começando a distribuir os troféus foi começando a ter a cerimônia de premiação entrega de medalhas tudo mais chegou no último era eu todo mundo já tinha sido chamado só faltava eu ainda falei ou não mediram o meu ou eu agora ou perderam ou perderam o meu foguete eu sou eu agora e aí me chamaram lá pra frente recebi a medalha recebi o troféu só que ainda não sabia a distância e não falaram a distância até a hora que eu subi lá e começou um discurso então a gente sabe a equipe da organização me conhecia já a gente sabe do seu esforço e o Giovanni fala a gente sabe a gente sabe da sua dedicação a gente sabe que você está o ano inteiro testando a gente conheceu já a gente sabe toda a sua trajetória e na semana passada conseguiram 475 subiram a régua muito lá em cima só que Deus fala né 488 metros caraca e meio e meio e meio e meio 488 metros e meio antes a gente tinha passado em 12 agora ele passou em 13 é mais um e meio cara e assim até hoje não não tem como descrever toda essa essa e ainda é o seu essa conquista ainda é o meu tem outras competições que estão vindo aí pela frente tem copas estão tendo regionais né então copa sudeste copa sul então está para acontecer fora ainda a própria MobFog que os professores podem cadastrar os lançamentos e a jornada de foguetes que vai acontecer no final do ano então tem evento de foguete até o fim do ano garantido mas o recorde é dele mas o recorde ainda é meu 488 metros é muita coisa é muita coisa deixa que pede Uber para andar isso aí eu estou nem brincando eu estou nem brincando é verdade e cara assim é uma ciência como eu comentei é uma ciência que se constrói totalmente na prática então é um ano inteiro que eu me dediquei só para isso eu fiz um cursinho era totalmente de sábado então de sábado era o dia inteiro estudando física química matemática o professor do cursinho falava cara é difícil você tem certeza eu falei eu tenho cara vamos tentar mas é difícil eu não sei que eu posso mais te ajudar ele é um professor de química ele falava assim cara você já fez isso eu falei já já fiz não deu certo ele já fez isso já também não deu certo ele falou cara não sei mais o que eu posso fazer vai ter que ser 440 você vai ter que ir para lá não tem mais o que melhorar e aí a gente foi fazendo os testes fui tentando melhorar e assim é um ano inteiro que eu me dediquei só para isso graças a Deus deu tudo certo na hora do lançamento e eu estava ciente que assim se desse errado também estava tranquilo porque assim uma coisa que até fala eu fui até convidado pelo professor para dar algumas palestras contando essa trajetória e desde quando eu comecei com olimpíadas até estar lá na jornada e quando a gente está falando principalmente de alto desempenho sucesso e tal a pessoa atrela muito ao resultado o sucesso é o cara que chegou com 488 mas o que eu diria que é o sucesso é toda a trajetória até chegar até lá tem muitas pessoas que não chegaram até o recorde não tiveram esse sonho de querer ter um recorde mas tiveram o sonho de querer entender o máximo ali o foguete ou não foram para uma competição a pessoa atingiu o sucesso dela acho que esse é o principal ali cada um tem a sua meta cada um tem o seu objetivo o importante é você caminhar para esse seu objetivo e a trajetória nunca vai ser fácil por exemplo para quem quer medicina imagino que não é uma trajetória fácil então o sucesso está atrelado nisso de você ter toda essa jornada toda essa conquista então que legal cara assim é indescritível assim a sensação ainda não passaram mais de seis meses ainda não caiu a ficha sabe caramba porque é um título que eu sonhei durante dois anos e eu falava assim meu como é que vai ser quando eu for recordista hoje eu sou recordista é isso ainda não tem muito como raciocinar tipo cara como que é eu ia usando o sobrenome pra dizer o Nicolas recordista mas cara é muito legal muito assim inenarrável a sensação mas o interessante é que tem muitos alunos que estão sonhando quebrar esse recorde já estão colocando tem um grupo enorme aqui chamado No Mundo da Mob Fog esse é o título do grupo No Mundo da Mob Fog e aí eles ficam trocando mensagem e compartilhando testes e resultados então eles estão visando claro quebrar esse recorde isso é interessante porque é muito aluno que está empenhadíssimo em estudar tudo que envolve a química da estequiometria da reação se vou aquecer o vinagre se não vou se vou congelar e depois vou aquecer se eu vou usar uma garrafa de um litro e meio dois litros de um litro se vai ser descartável se não vai se eu vou usar três empenas ou quatro empenas como ele usou uma asinha de mocego o bico se vai ser parabólico se vai ser cônico então são muitas variáveis é muita coisa que mora muita base que tem que aguentar uma pressão muito grande o foguete tem que aguentar uma pressão muito grande eu tenho que chegar ao limite de resistência da garrafa então é tudo uma atividade de engenharia que os alunos estão fazendo sem perceber sem perceber eles saem de lá que eu até brinco com eles você não vai explodir foguetes aqui pelo amor de Deus mas a gente vai explodir os conhecimentos na sua cabeça porque não só eles estudam muito para irem até essa competição lá em Barra do Piraí que são entre os campeões mas as próprias escolas deles já estão investigando fazendo testes tem os lançamentos oficiais nas escolas deles a partir do qual o professor manda os resultados para nós e aí a gente distribui as medalhas certificadas em nível nacional e aí claro as três melhores equipes da escola são convidadas a ir se tiverem condições de participarem em Barra do Piraí das jornadas de foguetes então sim a gente dá as palestras oficinas sobre outros tipos de foguetes que eles aprendem a construir e lançar lá e claro eles compartilham os conhecimentos e conhecem lá as meninas as meninas vice-versa os namorinhos aquela coisa toda e lançam seus foguetes e comemoram todo mundo sai com um troféu e só para o fato de ter ido lá é porque ele já é campeão da escola dele já é diferenciado então para ele sair de lá ele sai no mínimo com menção honrosa porque como ele disse aqui o campeão às vezes o foguete explode dá tudo errado então mesmo esses saem com troféu de menção honrosa tudo bem é uma réplica de foguete pequena e os outros metade sai como campeão metade sai como vice-campeão uma meia dúzia sai como menção honrosa mas saem com muito mais conhecimento e empolgação e o professor também o professor fica uma criança lá torcendo os seus alunos porque o professor não pode botar a mão no foguete só pode orientar ali a distância fica tipo o técnico em time de futebol então o que a gente observa é uma união muito grande entre alunos e professores nesses momentos e o professor faz parte da equipe e os alunos dependem do professor e fazem tudo juntos e todos viram campeões então quando retornam para as suas escolas eles são os melhores da escola ou às vezes é do município inteiro ou às vezes do Brasil ou às vezes é um recordista então é uma atividade altamente educativa onde alunos e professores trabalham em equipe os alunos percebem que são competentes são criativos porque não tem nenhuma regrinha de bolo faça assim assim põe no forno e o seu bolo vai ficar bom não tem tem lá orientações gerais e aí eles tentam aperfeiçoar para isso eles têm que estudar testar 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 estudar muito porque nem imaginava que poderia esquentar o vinagre ou por exemplo congelar o vinagre é porque a gente fala tipo lançamento de garrafa pet a pessoa que não faz um exato pensa tipo vai lançar uma garrafa pet faz um foguete de verdade mas tipo você está querendo chegar no limite possível daquilo ali levar mais longe possível sem explodir você está chegando tipo o extremo um pouquinho a mais é o erro é exato se você faz um fiozinho a mais a garrafa explode então do sexto ao nono ano é um foguete mais simples porque ele coloca uma certa quantidade de água que ele pode variar de zero até encher a garrafa e aí claro o foguete não sai da base se ele encher de água então é uma pesquisa que ele tem que fazer para descobrir qual é o volume ideal de água que ele tem que colocar na garrafa para ela ir mais longe para a máxima pressão que ele conseguir colocar com a bomba que ele tem de encher lá o pneu de bicicleta com a força que ele tiver para pressurizar ou que a garrafa aguente é muita variável é as suas variáveis o mais simples agora no ensino médio envolve a química então você tem que fazer a mistura de vinagre e bicarbonato gerar um gás que pressurize o máximo possível a garrafa antes que ela exploda e aí eles aqui tentam aumentar a concentração do vinagre porque na verdade o vinagre é ácido acético em 4% daquela sua garrafinha que você põe na salada 4% a pessoa tem um de 6% mas não pode usar e a gente é que entrega o vinagre lá na competição então não pode nem trocar da garrafa então não pode botar nada dentro mas podem aquecer eles podem botar um fogareiro lá esquentar deixa um tempo aquecendo que a água evapora um pouquinho antes do ácido acético e aí aumenta um pouquinho a concentração isso a gente deixa uma variável a mais mas ele não está colocando nada estranho dentro do foguete além do vinagre fora que ele teve que estudar para descobrir o tempo é fundamental como eu comentei é uma hora e meia que a gente tem para fazer todo o preparativo e lançar então imagina se faz todo esse preparativo em sei lá uma hora tem meia hora para se preparar e o foguete não dá certo pronto é um lançamento tem uma segunda chance pode despressurizar o foguete e depois arrumar para lançar de novo só que já gastou um tempo sim já foi aquele acabou o tempo e já era também isso assim é por conta e risco de cada equipe que quiser fazer mas principalmente o tempo é o fundamental ali que tem que coordenar tipo o Masterchef quantos foguetes você já lançou você tem alguma noção disso que eu lancei acho que foram que eu lancei de foguete foram 58 mas eu fiz em treino também em treino também em treino também 58 no total no total de tudo ah de tudo é da sua vida da sua vida não mais mais uns 80 90 nossa contando com o ano passado com os dois anos que eu competi acho que uns 90 foguetes que ano passado eu fiz 58 lançamentos de foguete nos testes mas eu fiz muitos testes só da parte química então fiz 71 testes sem construir o foguete porque querendo ou não um foguete é demorado demorava 8 9 horas para construir um foguete todo acabado todo bem feitinho é um trabalho demorado é isso depois que ele já sabia fazer um foguete o foguete é igual o Ferrari que constrói um carro por ano porque é um todo milimetrado todo bem feitinho é o mesmo acabamento de Ferrari para fazer e eram 8 9 horas construindo um foguete e como eu não tinha todo esse tempo para poder lançar eu falava meu eu preciso fazer um teste só da parte química então eu levava só as garrafas vazias e testava com a reação do vinagre do bicarbonato ali dentro ver o que ia acontecer depois projetava isso no meu foguete é um teste que a gente chama de teste estático que é sem lançar sem colocar um foguete nem nada só para testar essa parte específica é um teste químico mesmo ali né isso legal então muitos dos testes que eu fiz foi só em específico sem estar construindo um foguete em si 92 anos é um por semana você vê fácil né é toda semana sem errar fazendo um foguete 8 horas para fazer um foguete é um trabalho é um trabalho literalmente só para vocês terem uma ideia de que como estudantes gostam de fazer foguetes no ano passado foram 300 mil alunos que construíram e lançaram foguetes pelos céus do Brasil afora 300 mil na verdade 298 e alguma coisa mas eu tenho o nome de todos eles está permitido arredondar porque eu mandei certificado para todos eles e distribuímos 20 mil medalhas nesse universo aí de quase 300 mil alunos nossa e eu acho que esse ano a gente chega perto aí de 500 mil alunos caramba a coisa contagia entendeu tipo dengue covid assim coisa boa também o professor falava que era o mosquito do foguete uma vez que ele fica já era já era lançou uma vez vai que ele não se sente mas é um vício bom porque a gente obriga a estudar e quem está estudando para fazer um foguete na verdade está estudando química, física matemática resistência dos materiais aerodinâmica entendeu e aí claro se eu vou fazer um foguete quero ganhar uma medalha mas tem a prova da OBA também 50 mil medalhas é fácil ganhar só 50 mil medalhas até porque assim o aluno que está inscrito na OBA ele também está inscrito na WebFog é o mesmo sistema participa se quiser mas a inscrição é uma só até porque o assunto vai ser o mesmo vai ser quase o mesmo porque tem 3 perguntas na prova da OBA que é sobre astronautica então quem construiu lançou o foguete já tem uma pequena vantagem na hora de responder as perguntas que são de astronautica na prova da OBA que são 10 perguntas 7 de astronomia e 3 de astronautica então quem botou a mão na massa para fazer o foguete já viu um monte de vídeo pelo YouTube sei lá o que viu a história da corrida espacial essas coisas todas em geral eu gosto do assunto então isso facilita ele responder bem as 3 perguntas que é de astronautica e professor você falou que também tem algumas outras coisas a gente no começo estava conversando aqui a gente começou a gravação escondido de vocês escondido de vocês exatamente isso e a gente viu que tem algumas outras coisas que a OBA também oferece o que seriam essas coisas só para a gente está caminhando já para o final mas antes eu preciso saber disso eu vi que já teve até uma ação em parceria com a Facens que foi da como que é o nome do edital não que a gente pode ver todo o universo ali dentro daquela é o planetário e surgiu a palavra é verdade então muito bem lembrado então a OBA inicialmente era uma prova 10 perguntas e só mas isso foi há 27 anos e obviamente a gente foi ampliando esse projeto e hoje é um projetão entendeu que nos obriga inclusive a correr atrás de muitos patrocinadores e a Facens bem lembrado aqui um grande patrocinador assim como um outro banco como outra universidade você mencionou agora há pouco o Manual do Mundo o Manual do Mundo é um dos nossos embaixadores atualmente que é muito legal assim como o Space Today e outros dois youtubers são nossos embaixadores ou seja divulgam a Olimpíada etc mas temos aí dois planetários que são itinerantes então eles realmente vão às escolas lá no Rio de Janeiro porque dá para ir e voltar num dia só durante a pandemia não dava para usar planetário em lugar nenhum porque é um espaço altamente confinador onde as crianças entram e tem uma bola uma semisfera de pano que é inflada e aí a gente usou ele de forma virtual então hoje ele também continua indo de forma virtual às escolas de qualquer lugar do Brasil mas onde pode ele vai presencialmente e em alguns casos tem escola que tem um poder financeiro ou a prefeitura paga manda um veículo no Rio de Janeiro pega a equipe e leva para a escola e depois leva a equipe de volta lá então temos esses dois planetários eles são digitais infláveis portanto cabem numa mala a cúpula que é inflada e um data show especial e é grande é bem grande exato temos dois tamanhos lá um que cabe até 60 pessoas sentadas no chão e uma das atividades foi aqui na Pacense onde então ele ficou montado no shopping no shopping no shopping no Smart Mall isso exato é isso como uma contrapartida desse patrocínio que a Pacense tem feito conosco então a gente trouxe ele ficou um fim de semana e foi 830 pessoas que passaram eu fui uma dessas pessoas estava lá pelo planetário aquela bola enorme o que tem aí é um pula-pula é um planetário o que tem tem planeta lá dentro tem difícil e não iam só crianças não um monte de adulto foi um monte de adulto e isso aí é impressionado aí o tema é específico para faixetar agora uma situação dessa é bem variado o público vai a família inteira e aí os planetaristas se viram e fazem um show de astronomia vamos fazer uma viagem pelos planetas e aqui está um zoom de Marte vamos para Marte ok está aqui Marte vamos para a Lua é muito legal dá um zoom enorme ocupa a semisfera toda e aí é uma apresentação com interação que legal aí a criançada faz perguntas os monitores respondem então é um show de astronomia mesmo então temos esses planetários temos esse programa de capacitação de professores estamos em gestação com uma formação aqui em Sorocaba com a Secretaria Municipal de Educação sempre aquela história o professor não estudou astronomia quando fez a graduação muito menos de foguete mas aí o aluno quer fazer a Olimpíada de Foguete como que ele vai ajudar imagina esse número que é de 300 mil pessoas como seria se tivesse um incentivo na escola é exatamente é o objetivo passava vai passar então temos esse programa de formação de professores que chamamos de Heréia já fizemos 82 deles começamos a contá-los em 2009 fomos até no Iapoc esses eventos que legal e não fizemos aqui em Sorocaba vê só mas vamos fazer nesse ano eu espero onde a gente reúne os professores cerca de 100 120 professores e trabalhamos com eles por 3 dias aí o planetário vai junto também o professor entra lá para ele reconhecer o céu cadê a Três Maria? a Três Maria está ali o Cruzeiro do Sul está ali escorpião a eclítica o que é a eclítica? é para onde o sol passa é a eclipse aí simula a sua eclipse então dá para dar uma boa aula dentro de um planetário se tem software que são gratuitos tudo bem o professor não tem um planetário na escola dele mas ele tem um data show ele pode projetar aqui na tela também essas informações todas as atividades práticas sobre como ensinar as estações do ano fases da lua eclipse usando uma bola de isopor e uma lâmpada uma sala escura e pronto as crianças veem a explicação o que é que tem dia de 24 horas noite de 24 horas num polo aquela coisa toda isso fica bem evidente quando você tem o material prático para explicar aos professores então temos essa formação de professores os heréias temos os planetários temos a amostra brasileira de foguete que é tamanho um filhote digamos da OBA aí dentro da amostra brasileira de foguete tem as jornadas de foguetes onde as equipes campeãs vão então para o Rio de Janeiro no ano passado foram 13 turmas que a gente enche o hotel faz o evento e vai embora enche o hotel e vai embora 13 porque é muita gente 300 mil participantes tudo bem a gente chama 80 equipes mais ou menos em cada em cada turma o hotel comporta são de 70 a 75 equipes no máximo caramba é muita gente é muita gente entendeu e a gente tem que participar de duas Olimpíadas internacionais entendeu então a gente em 17 de maio que vai ser a prova desse ano a gente vai convidar todos os alunos do ensino médio que tiram nota maior igual a 7 ou do nono ano que tiram nota maior igual a 9 e falam se vocês quiserem vocês podem participar do processo para selecionar os 10 alunos que vão para as Olimpíadas internacionais e aí tirou uma nota maior que isso eles participam de três provas aí sim online esse subgrupo digamos assim depois dessas três provas a gente convida os 200 melhores para ir para uma série de provas presenciais num hotel no Rio de Janeiro aí isso é uma semana de provas são quatro provas que eles fazem também dentro do Planetário desses 200 tiram 50 esses 50 são reunidos mais duas vezes nesse hotel mas entre as idas ao hotel eles tem uma série de aulas online lista de exercício etc para se preparar exato aí é treinamento mesmo já é treinamento da equipe organizadora para conhecer 50 alunos e aí ao final do segundo treinamento a gente tira os 10 aí 5 vão para uma Olimpíada 5 vão para outra esses 10 são reunidos uma última vez com treinamento específico para as Olimpíadas onde eles vão é uma estrutura gigantesca porque é uma oportunidade muito tipo única 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 demais e a gente manda certificado com o nome do aluno já impresso no certificado pronto para o professor entregar para o aluno vai um certificado para o professor para todos os professores que participaram vai um com o nome do diretor um com o nome da escola se a escola teve um aluno pelo menos com uma medalha da Obo ou da Mobfog o professor que coordenou o processo também recebe uma medalha de honra ao mestre eu acho que a nossa Olimpíada é a única que dá esse tipo de prêmio aos professores porque eles trabalham muito mais do que o normal não recebe nenhuma remuneração extra para treinar aluno para fazer foguete ou fazer a prova e no fundo eles recebem um certificado que em geral nem conta para promoção na carreira deles então pelo menos recebe uma medalha de reconhecimento de agradecimento da nossa parte fora a sensação de você ter o seu aluno decolando literalmente voando então a Obo é bem grande e a gente fica muito feliz que ao longo desse tempo todo algumas universidades ficaram mais espertas do que o normal porque nos Estados Unidos não basta você ter dinheiro para entrar em uma universidade ela tem que escolher você você tem que ter dinheiro para pagar mas você tem que aplicar eu sou fulano de tal já fiz isso e quero estudar isso vamos ver se você merece estudar aqui assim porque eles querem selecionar os melhores alunos de alguma maneira e no Brasil tínhamos vestibular basicamente mas por que não já dar uma vaga para um aluno como esse daqui que é talentosíssimo já demonstrou que é talentoso ele deve estar em qualquer universidade inclusive o melhor do Brasil então no caso da Pacens ela até já tem uma oferta de vagas para alunos talentosos e o talento deles são medidos pelas medalhas que obtiveram nas competições pelas quais passavam e se eles participaram de olimpíadas significa que eles não fizeram só o mínimo que era vai lá na escola faz a prova e conclui o ensino fundamental e o ensino médio ele fez isso mas ele fez muito mais para o qual ele não era obrigado a fazer porque ninguém é obrigado a participar de olimpíadas mas o cara participa esse cara é um proativo tem ele aqui na universidade ele vai participar de um grupo de extensão a universidade tem um monte facende particular tem todo um galpão só para alunos que formam grupos que participam de olimpíadas de competições de carro disso de robô não sei o que de avião ou seja esse aluno vai trazer troféus para a universidade é um aluno que não fica 10 anos lá na faculdade fica muito tempo e deixa a marca também ele contribui com os demais colegas que estão lá dentro um sujeito esperto no bom sentido então a universidade aqui tem vagas olímpicas como são chamadas mas já copiando ideias que foram também aplicadas pela Unicamp a USP tem algumas vagas também acho que eu não me engano o Nesp se eu não me engano o Unifei também acho que a Fundação de Itajubá tem uma meia dúzia o FMG também tem até a minha universidade está pensando em fazer ou seja porque você reserva algumas vagas para aluno que é muito bom que eu quero você aqui entendeu não vai fazer vestibular ali não vem aqui a sua vaga já está aqui entendeu aí você é esperto e no caso de faculdades particulares elas dão bolsas obviamente não só dão uma vaga dão uma bolsa para você estudar gratuitamente ali isso se aplica também no ensino médio não só no ensino superior olha que legal não sabia disso tem colégios particulares que vem perguntar para nós Canário diga aí bom aluno que ganhou medalha aí aí digo é claro mas alunos aqui são muito bons e aí estudando escola pública caraca vem estudar aqui oportunidade de novo está aqui você não precisa pagar nada ah mas eu moro aqui no sul o colégio é lá no Ceará não tem problema duas passagens por ano você vai visitar a sua família pronto ah mas onde que eu vou morar aí não se preocupe eu tenho um apartamento aqui só para vocês morarem caraca é a oportunidade de mudar de vida literalmente entendeu porque você foi pro ativo é porque você já ganhou medalha você quis ser diferenciado é é algo a mais exato e fora que deve ser divertido para caramba se a pessoa que está fazendo isso ela faz porque gosta sim você pode achar pô a faculdade está dando esse dinheiro para esse aluno não não está dando nada ela está ganhando muito 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 porque esse aluno vai continuar participando de olimpíadas entendeu até em internacionais e esse colégio vai fazer divulgação vai levar a camiseta deles entendeu vai estar no outdoor caramba não é no Ceará tem o aeroporto no aeroporto está pintado na parede não é um banner está pintado na parede o nosso colégio já mandou alunos representar o Brasil em olimpíadas nesses lugares do mundo aí tem um mapa cheio de bolinhas onde os alunos daquele colégio já foram representar o Brasil que legal nossa incrível acho que o retoque que eles dão é só acrescentar mais uma bolinha que legal é então tem foi muito mais além da medalha que já é muito legal mas foi muito mais além muito mais além aí esse colégio tem cursos exclusivos preparando alunos para algumas olimpíadas entendeu que ele sabe que ele tem alunos que gostam daqueles temas eles contratam professores para preparar e esse aluno claro vai ganhar as medalhas entendeu e isso dá nome para o colégio até internacional até internacional muito legal muito legal olha aprendemos mais um pouquinho né mais um pouquinho só mas espera aí que eu tenho algumas perguntas calma estourou o tempo canal são três perguntas para o Giovanni é bate bola jogo rápido assim é coisa rápida primeira pergunta como está sendo estudado lá na Facens você está com a bolsa de 100% sim como está sendo estudar na Facens por causa desse passado que você teve cara assim eu não teria condição hoje de entrar na na Facens se não fosse pela bolsa então é uma oportunidade a Facens é uma faculdade que tem uma estrutura enorme lá dentro tem toda uma preparação quando eu entrei pela primeira vez eu não conhecia ainda a Facens teve o Science Days eu fui lá o que eu estava lá também o que eu vi lá foi uma estrutura assim que eu não tinha visto em lugar nenhum todos os laboratórios tudo preparado toda a estrutura da faculdade mesmo não tinha visto em nenhum outro lugar nem perto de casa perto de casa do lado tinha uma universidade também só que quando eu olhei a Facens eu falei cara eu quero estar aqui aqui é um lugar que eu quero estar que eu me identifiquei desde quando eu cheguei e é uma oportunidade assim que está transformando a minha vida eu vim de uma outra cidade mudei para cá faz um mês e pouco estou conhecendo a cidade ainda mas estou gostando muito de estar lá de toda essa estrutura de estar aprendendo todos esses assuntos hoje eu estou na área de Engenharia da Computação então estou no meu primeiro semestre é uma área que eu sempre gostei sempre gostei bastante de robótica computação comecei a gostar dos foguetes e eu falei meu porque não juntar os dois então Engenharia da Computação é uma oportunidade que eu vou ter de lá na frente poder juntar esses dois assuntos e continuar transformando não só a minha vida eu quero poder transformar de outras pessoas também então a Facens dá toda essa liberdade toda essa estrutura todo o apoio que precisa então estou gostando muito de estar lá família ficou orgulhosa? demais imagino e não é o único aluno que está lá com bolsa por causa do seu sucesso nos seus foguetes acho que 7 de fevereiro eu estive aqui em Sorocaba na Câmara dos Vereadores porque uma aluna que está lá que é a Larissa Larissim foi até recebeu um prêmio aqui na Câmara dos Vereadores pelo sucesso dela na obtenção de troféus medalhas em competições de foguete também e também está lá de colega o Henrique estava lá também o Henrique estava lá e voltou agora a fazer faculdade então o Henrique eu já conheço que estão estudando lá e aí então falando da Larissa já está fazendo parte do Void do time de acho que é foguete é foguete Void de foguete já está fazendo parte só que eu não comecei a entrar agora porque eu estou começando um projeto pessoal voltado principalmente à área de foguetes então eu estou dedicando meu tempo a isso legal lembro que ele construiu tudo sozinho sim eu não faço parte de equipe eu faço o meu sozinho não, não eu cheguei até até a estou prestes de publicar um aplicativo sobre foguetes até que eu comentei na jornada de foguetes que eu queria lançar um aplicativo principalmente por causa dos testes é muito difícil de reunir todas as informações e poder comparar depois então eu desenvolvi um aplicativo antes era só para mim só para eu ter um controle meu e conversei com outras pessoas e falei meu, será que faria sentido? eles falaram claro, com certeza é uma coisa que eu tenho dificuldade então pô, você vai te ajudar vai ajudar outras equipes então é uma coisa que eu quero estar publicando estou prestes a publicar eu tenho que a empresa da plataforma tem que aceitar o aplicativo então a gente está nos finalmentes para poder estar lançando informação só aqui é exclusivo exclusivo divulga aí fica à vontade então está prestes a lançar então quero estar desenvolvendo alguns projetos estou terminando no primeiro semestre estou com planejamento para no segundo semestre poder entrar nas competições poder participar olha que espetacular e a última essa polêmica já está preparado para a bimão do título? eu, cara eu vou te falar alguém ó o que eu aprendi também fazer mestrado na área de ciência é que a gente sempre tem que aceitar estar errado então tipo eu acho é que a gente não tem como estar errado não, mas a questão a questão é a gente quer motivar os outros a passar esse recorde sim não é mais ou menos assim? sim é porque sim cara, é um tem muita gente já tentando que já está tentando não, mas quando passa spoiler quando passa em um dia dói dói mas a gente já faz em seis meses você já está preparado ou você quer mais um pouquinho? quer que demore mais? eu gostaria que demorasse um pouquinho mas mas eu estou preparado a isso eu estou muito apegado mas assim uma coisa que eu antes de eu quebrar o recorde eu coloquei na minha cabeça que assim se outra equipe passar e eu não conseguir está tudo bem porque é por mérito da equipe a equipe se dedicou tanto quanto eu me dediquei para estar lá então eu entendo isso esforço entendo a dedicação mas pode demorar mais um pouquinho poderia um pouquinho mas eu estou preparado assim eu acho que a outra equipe as outras pessoas que vierem daqui para frente com certeza esse recorde vai passar é questão de tempo eu tenho certeza disso e são pessoas que vão se dedicar tanto quanto eu me dediquei então eu sei do esforço sei da dedicação que é e claro eu gostaria muito que alguém passasse é você tem 15 anos assim não não assim eu estou acompanhando algumas equipes que estão começando a trajetória nos foguetes estão do mesmo jeito que quando eu comecei que não sabiam nada muitas equipes também estão assim e estão com um sonho de ir para o Rio de Janeiro pelo menos conhecer o que é a jornada de foguetes que muita gente fala muito bem eu falo muito bem inclusive o professor também a gente gosta muito da jornada de foguetes e é uma coisa que eu tenho o intuito de ensinar outras pessoas poder dedicar o meu tempo a outras pessoas também e eu acho que é questão de tempo até passarem o recorde é isso são pessoas que vão se dedicar tanto quanto eu faz parte tem que estar preparado mesmo bom, mas como eu sempre falo aqui tudo que é bom tem que chegar ao fim chega ao final a gente já está segurando o canal e desculpa o canal mas é que foi muito bom o assunto foi muito gostoso mas já passar aqui para o Giovanni Giovanni, muito obrigado por ter se dedicado a conversar com a gente deixa seu recado final onde as pessoas te encontram te acham aí pela internet pode procurar aí no Instagram arroba gigomieri g-i-g-o-m-i-e-r-i é só procurar no Instagram pode me encontrar pode procurar no YouTube esse recordista vai aparecer provavelmente colocar no Google lá quem que é o recordista brasileiro de não ser meio de foguetes aparece lá aparece também muito obrigado mesmo por ter aceitado eu que agradeço quer deixar algum recado final eu quero dizer para as pessoas agradecer a família não deixarem os seus sonhos morrerem continuarem se dedicando independente do sonho seja fazer medicina seja quebrar um recorde quero que as pessoas continuem se dedicando essa é a grande mensagem ter esse sonho sempre vai valer a pena agradecer minha mãe meu pai quero mandar quero mandar um abraço para minha mãe para minha avó e para o meu avô é isso muito bem professor muito obrigado por ter participado valeu mesmo ceder esse tempinho aí para a gente valeu muito a pena obrigado essa surra de conhecimento propagandazinha aqui claro inscrições na OBA estão abertas para a escola que já participou é só inscrever os alunos até o dia 1º de maio é professor feriado não faz mal até o dia 1º de maio e escola que nunca participou também tem todas as orientações no site da OBA que é www.oba.org.br tem lá tutorial como escrever os alunos tem lá os regulamentos o da OBA e para de foguete tem um regulamento para cada nível e abaixo do regulamento já tem as instruções de como fazer o foguete como lançar então está tudo ali no site da OBA.org.br até o dia 1º de maio a prova está no dia 17 de maio não paga nada para se inscrever ali beleza entendeu e até outubro e novembro a escola recebe um pacote com certificados e eventuais medalhas que espero que os participantes conquistem é isso o senhor muito obrigado mesmo eu que agradeço quer deixar suas formas de contato alguma coisa um recado também tudo OBA OBA.org.br OBA.secretaria também me encontra no gmail.com o Google acha todos nós também OBA é isso tá na sua bio do Instagram recordista brasileiro eu imaginei primo muito obrigado também muito obrigado esses papos são sempre maravilhosos são sempre muito bons são sempre muito incríveis tem algum recado primo só que o JP passou em medicina ah entendi e faça sua inscrição no OBA siga o Giovanni busque informações que vão ser muito válidos para você quem sabe a pessoa que está nos assistindo não seja o próximo recordista é isso cara é isso bom eu estou com frio na barriga agora que eu vou dar também o recado quero agradecer primo primeiro a você ah eu acho que eu sei que esse recado ele vai doer ó vocês foram os convidados esse vai ser o meu último Smart Coruja então esse é o nosso meu último Smart Coruja pelo menos por enquanto oficialmente vocês foram meus últimos convidados oficialmente tá oficialmente foi uma honra ter vocês aqui eu acho que foi muito importante pra mim primo obrigado por topar você não me contou obrigado por topar essa loucura aí comigo foi muito bom eu acho que também o pessoal ali tá sabendo agora o pessoal da batuta e agradecer a todos vocês aí que assistiram todos esses episódios o primo caiu do nada aqui no Smart Coruja mas topou continuar aí comigo agora eu tô muito triste não fique triste porque ainda vai continuar tenho certeza aí eu fiquei triste porque acabou mas sim porque aconteceu ó ó não mas o Smart Coruja não acabou tá não acabou é que como eu vou fazer medicina gente é integral é difícil não vai ser fácil mas tendo tempo eu vou aparecer aqui alguns episódios fala aí pessoal beleza o que 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 fala eu já tô treinando eu treinei hoje sem querer você viu é sem saber sem saber mas é isso pessoal muito obrigado a todos vocês que assistiram mais um episódio Smart Coruja e fica aí ai que triste né o meu é oficialmente o meu último fica com um beijo meu aí pra vocês um queijo até a próxima e vai ter a próxima até a próxima tchau 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 gente tchau tchau